Música Preocupação no trânsito, flagrantes revelam perigos na entrada e saída de alunos das escolas de Cascavel. Show Rural 2022, maior feira do agronegócio da América Latina chega ao fim com expectativas superadas. Polêmica na vacina, servidores de Foz do Iguaçu apresentam atestados de outros estados para não tomar a vacina. E em Francisco Beltrão, trânsito é liberado na primeira das quatro pontes das obras de contenção. A edição de sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, está no ar. Música É muito bom sempre ter a sua companhia aqui com a gente no Jornal Tarobá. E você que acompanhou a edição de ontem, de quinta-feira, nós trouxemos aí uma preocupação em relação ao trânsito, né? Nós mostramos aqui o atropelamento de uma estudante ocorrido na rua Mato Grosso, próximo ao colégio Marilis Faria Pirotelli, em Cascavel. Na região central da cidade, hoje, Rogério Antunes e Davi Ferreira acompanharam a movimentação neste local e também em outras áreas escolares. Vários flagrantes de perigo foram registrados. Está lembrado do vídeo do atropelamento da estudante? Foi registrado nas proximidades do colégio Marilis. O caso chamou a atenção e voltamos ao local no momento da saída dos alunos. A nossa equipe flagrou bons exemplos, estudantes fazendo a travessia na rua, na faixa. Como o local é de muito fluxo de veículos, o pessoal até dá uma corridinha, meio perigoso. Mas tem aqueles que ficam de olho mesmo no celular e passam. O Igor trabalha nas proximidades do colégio e já viu muitos acidentes por aqui. E tem até uma sugestão. Na minha opinião, sinalização. É... faixas e uma rotatória também. Logo cedinho, movimento intenso em frente ao colégio Padre Carmelo Perrone. Tem a faixa de pedestres, mas a maioria dos alunos atravessa a rua fora da faixa. Muitos. Até os motoristas não colaboram. Esse usa a calçada para fazer uma manobra. Atrás, a aluna passa correndo. Mais um risco para a conta. Logo em seguida, mais um motorista faz igual. Retorno em cima da calçada. Alunos em grupo também fazem a travessinha em um local não permitido. E ciclistas cruzam em frente aos carros. A gente também observou no local que a sinalização está apagada nos cruzamentos. E aí, hein? E se você tem algum registro de flagrante do trânsito em áreas escolares, manda aqui para o nosso WhatsApp. 459-917-0028, que é o nosso contato, o nosso canal direto com você aí de casa. E agora, a gente conversa ao vivo com o Rogério Antunes, que produziu essa reportagem. Rogério, essa é uma situação que merece uma atenção especial. E a Transitar, ela está de ouro nessa situação e quais são as orientações? Bom dia para você. Oi, Dani. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui na primeira edição do Jornal Tarobá. Transitar tem feito várias ações educativas, principalmente em frente aos estabelecimentos de ensino, como a gente vem mostrando desde a semana passada, justamente nesta retomada das aulas. Mas a gente vê na prática que muitas vezes é a falta de respeito e também de consciência por parte dos motoristas. Geralmente, os pais que deixam o filho ali param muitas vezes em faixa dupla, em fila dupla, o que não pode acontecer. A gente viu até o pessoal utilizando a calçada, que só pode ser utilizado mesmo pelos pedestres. A manobra deve ser feita na rua e com muita segurança. Os agentes têm feito, sim, esse trabalho de orientação, inclusive será intensificado já nas próximas semanas. A gente conversou com a coordenadora do setor de educação e fiscalização da Transitar, Luciane de Moura, que repassou mais algumas orientações aos alunos e aos pais também. O tanto da abordagem é a falta de educação dos pais que reflete na educação das crianças. Então, se o pai atravessa na faixa, estaciona corretamente, usa o cinto, a criança vai seguir o seu exemplo. Se não, ela vai fazer o contrário. E um desrespeito que seja qualquer coisa falha no trânsito, acarreta num acidente que pode ser vítimas graves ou até levar a óbito. Então, é bom os pais ficarem atentos até aquela história. A educação vem de casa, é preciso ensinar também o seu filho como proceder no trânsito e respeitar todo o sistema de sinalização. Já que a gente está falando dessa questão de respeito, os agentes da Transitar têm enfrentado um grande desafio, que é conseguir trabalhar, atuar em frente aos estabelecimentos de ensino. Isso porque eles acabam ali, na tentativa de orientar um pai ou até mesmo um aluno, e acabam sendo coibidos de fazer a prática do próprio trabalho. A Luciane também falou sobre essa situação. A gente apreendem, até agradecem a orientação. Ah, eu esqueci o cinto, estava ali, mas a gente orienta, eles acabam colocando. Mas tem pais que ainda resistem a uma abordagem educativa, partem para a ignorância, xingam a gente, nós que estamos lá, em função do nosso trabalho. A nossa função é preservar vidas, e nós alertamos bastante para o exemplo das crianças, para eles darem um bom exemplo. Então, a gente não está ali para medir forças com ninguém, nós só queremos realmente preservar. Estava querendo levar para esse lado, mas nós vamos ter que, em alguns locais, estar pedindo o apoio policial. A gente sabe que a polícia tem outras demandas, mas se propuseram acompanhar a nossa equipe para que não haja esse desconforto, a falta de educação, a falta de respeito com o nosso trabalho. Você viu aí que ponto chegou, né? Esse trabalho da Transitar de precisar do apoio da polícia para conseguir realizar o próprio trabalho. Inclusive, gente, a fiscalização vai ser um pouco mais intensa ali nas proximidades das escolas de Cascavel, e os motoristas que praticarem alguma irregularidade no trânsito serão punidos e multados. Já fica esse alerta aos pais, né, Dani? Com certeza, Rogério Antunes. A minha mãe sempre dizia uma coisa, educação vem de casa. Então, os exemplos desses estudantes, desses adolescentes, dessas crianças, estão vindo de casa. Então, se o pai ou a mãe não respeitam a sinalização, não respeitam as regras, o resultado é esse. Rogério, obrigada pela sua participação aqui com a gente, e você de casa, continue participando, mandando a sua participação aqui para a gente pelo 459-917-0028. E lembrando, né, gente, trânsito é feito de vida, então preserve a sua vida e preserve a vida do outro também. E um dos destaques do show rural é o setor de máquinas agrícolas. As novidades apresentadas na feira garantem solucionar algumas demandas antigas dos produtores e aliar o trabalho no campo à sustentabilidade. Robustas e imponentes, as máquinas agrícolas, espalhadas pelo parque tecnológico, são de encher os olhos. Bom, né, bonito. É sempre bom vir, plantadeira, colhedeira, de tudo, pulvizador. É uma tecnologia nova aqui. Conferindo as novidades, está gostando do que está vendo? Estou gostando do que estou vendo. As novidades apresentadas na feira garantem solucionar algumas demandas antigas dos produtores e aliar o trabalho no campo à sustentabilidade. Esta empresa lançou aqui o primeiro trator do mundo movido a biometano. Desde 2006, nós começamos ali a trabalhar nessa parte de energia limpa, sustentável, que a gente apresente algo que realmente vinha a contribuir com a parte do meio ambiente. E, finalmente, a gente conseguiu aqui apresentar agora, em 2022, aqui na feira Copavel, o trator movido a 100% biometano, ou seja, gás produzido na própria fazenda. A garantia dos fabricantes é de que a máquina não deixe a desejar impotência e reduza em até 80% a emissão de poluentes. Além disso, parcerias garantem que o produtor tenha na propriedade uma usina para gerar o gás. A gente precisa entender como que esse gás vai ser gerado e como que esse gás vai chegar até o produto. No nosso caso, é o trator. O cliente precisa ter o desenvolvimento de um biodigestor, que é quem vai receber esses dejetos, né, vindo oriundos do gado, suinocultura, biomassa de usinas. Tudo que você deriva hoje que seria lixo, você reaproveita dentro dos biodigestores. A partir daí, você gera o gás, que é o biogás, mas é o gás bruto. Então, precisa de mais um processo de refino, que nós chamamos de purificação. E aí sim, você tem ali o gás pronto para entregar para o trator ali a 96% de pureza. Já para o plantio, a promessa desta empresa é a garantia de maior precisão e economia. Tem transmissão híbrida, ou seja, a gente tem motor diesel e tem motores elétricos nas rodas. Por que que isso é importante? Os motores elétricos, eles controlam muito bem o escorregamento no solo, deixa igual nas quatro rodas, e isso permite ter uma economia enorme de combustível. Tecnologias que geram economia de insumos e assertividade na hora de dissecar as lavouras para agilizar a colheita também são destaque no evento. Nós estamos apresentando aqui um sensor de verde, que quando o agricultor vai fazer a dessecação, esse sensor detecta apenas o verde, e aí as pontas de pulverização só ligam aonde você precisa fazer. Isso dá uma economia enorme de químicos e de custos para o agricultor. E apesar do momento econômico delicado vivido no campo, com prejuízos causados pela estiagem severa, negócios têm sido fechados na feira. No ano passado, a venda de máquinas agrícolas cresceu 42% no país. Para este ano, a expectativa também era de crescimento. Mas o percentual deve ser revisto por conta da quebra na safra de verão na região sul. A nossa previsão inicial para este ano era um aumento de mais 5%, que parece um percentual pequeno, mas ele em cima de uma base muito grande. A gente já tinha crescido nos últimos dois anos 60% as vendas. A tendência nossa é reavaliar para ver como é que fica o mercado. Seca traz dois componentes. Um que o pessoal aqui do sul perde, logicamente ele vai comprar menos, só que quem colheu, quem vai colher bem, São Paulo para cima, Centro-Oeste, a rentabilidade dele vai ser muito grande, porque essa quebra de safra fez com que o preço internacional das comodidades, principalmente da soja e milho, subisse bastante. A gente não está prevendo queda, não está prevendo nenhum problema mais sério. Nós continuamos exportando bastante produtos alimentícios e a gente acha que realmente este ano continua sendo bom. E assim esperamos, né? Faltando três minutinhos para o meio-dia e horário de almoço, agora nós vamos ao vivo até o Parque Tecnológico, onde está a Cláudia Neis, para a gente saber a movimentação agora, nesse horário de almoço, e também como foi amanhã por lá. Oi Cláudia, bom dia para você! Bom dia, Dani, bom dia a todos que acompanham o Jornal Tarubá, primeira edição. Olha, último dia de show rural, bastante movimento aqui no Parque Tecnológico, muita gente aproveitando a última oportunidade deste ano para visitar e conhecer as novidades em tecnologia, em soluções para o homem do campo. Também muitas autoridades passando por aqui, o vice-governador também está no parque mais uma vez, e passou aqui no nosso estande mais cedo o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, que trouxe novidades aí para os paranaenses em relação às novas concessões das rodovias. A gente está aí com o fim dos contratos desde novembro do ano passado, estamos com a cobrança de pedágio suspensa nas nossas rodovias, enquanto isso o processo para a nova concessão continua tramitando lá no Tribunal de Contas da União, quem encabeça todo esse processo, todo esse trâmite é o governo federal, mas o governo estadual também acompanha e ele trouxe novidades sobre obras que seriam suprimidas no novo contrato e que estão sendo aí reavaliadas. Vamos acompanhar. Nós acompanhamos, o processo está no TCU, o TCU tem feito apontamentos, correções, nós também estamos solicitando correções do projeto para que ele possa ser encaminhado à Bolsa de Valores. O nosso objetivo é que ele seguisse nesse semestre para a batida do martelo da Bolsa de Valores. São seis lotes, o governo federal que está à frente, que está acompanhando através da NTT, e nós estamos participando, até porque nós estamos pedindo alterações, sugestões, porque nesses últimos meses o governo, inclusive, ganhou na justiça algumas obras que estão sendo realizadas e, portanto, não precisam estar no novo contrato. Ou, se estiverem, eles poderão ser suprimidos e, portanto, reduzidos ao longo da primeira reavaliação que a cada cinco anos é feita. O Sandro Alex trouxe ainda novidades sobre rodovias, também aqui, especialmente para os cascavelenses, sobre a duplicação do trecho da BR-163, conhecido como Contorno Oeste. Por conta aí da estiagem, que foi tão prejudicial no campo, as obras têm avançado de forma mais rápida e ele não descarta uma entrega antes do prazo previsto. A duplicação do contorno nós vamos entregar antes do prazo. Ela está em ritmo acelerado, porque ali não tem perímetro urbano. Aqui na 277 é mais difícil, eu não posso fechar o acesso das empresas, do show rural. Então, a gente tem mais dificuldade, porque é um perímetro urbano. O contorno nós vamos acelerar, entregar antes do prazo. E agora, fechando o show rural, a gente vai dar mais velocidade aqui também na duplicação. Muitas obras em andamento aqui na região oeste, duplicação da 277, o trevo cataratas, a duplicação do contorno oeste. A gente continua acompanhando também o andamento de todos esses processos, essas obras muito importantes aqui para a nossa região, para toda a logística do estado. Eu volto com você no estúdio, Dani, mas daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes aqui do show rural. Tá certo, Cláudio. Lembrando que você tem passagem livre aqui com a gente, pode voltar a qualquer momento. Mudando de assunto, falando de saúde, presta bem atenção, olha só essa história. Servidores municipais de Foz do Iguaçu apresentaram atestados de outros estados para não tomar a vacina contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo procurador-geral do município, Oslim Machado, que informou que dos atuais 6 mil servidores contratados em diversas secretarias aqui do município de Foz do Iguaçu, pelo menos 90 deles ainda não apresentaram o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Em agosto do ano passado, o prefeito Chico Brasileiro decretou que todos os servidores públicos deveriam se vacinar e apresentar o comprovante para poder trabalhar. E caso contrário, seriam sujeitos apenas administrativas e disciplinares por conta do desrespeito às medidas sanitárias. Da mesma forma, caso esse servidor não pudesse se vacinar, deveria apresentar um atestado médico válido. Até o momento dos atestados apresentados, alguns foram aprovados, outros recusados, mas o que chamou a atenção é que pelo menos quatro servidores teriam apresentado atestados assinados por um médico no estado de Goiás. Por mais que esses atestados sejam considerados válidos, ainda levantam suspeitas de que possa haver algum tipo de irregularidade. Ainda segundo o procurador, até o momento, não foi aberto nenhum processo administrativo para punir os servidores que não apresentaram os comprovantes de vacina. Mas existe a previsão de que ao longo dos próximos meses, alguns processos já sejam abertos. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Que coisa, hein? E hoje é o último dia de aplicação da vacina contra a Covid-19 para crianças de 7 a 11 anos que fizeram agendamento isso em Cascavel. A vacinação está sendo realizada em todas as unidades de saúde das 8 da manhã às 4 da tarde. Lembrando que a imunização para o público adulto será retomada na semana que vem. E crianças com 6 anos ou mais sem comorbidades e crianças com deficiência permanente ou comorbidades acima dos 5 anos estão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid em Toledo. A Secretaria de Saúde ampliou a oferta de doses diárias e duplicou a capacidade de imunização. Já em Foz do Iguaçu, crianças de 5 a 11 anos recebem a primeira dose da vacina contra a Covid hoje. Foram disponibilizadas doses também para aplicação na segunda-feira. O agendamento segue disponível lá no site da Prefeitura. E essa semana, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU do Paraná, atingiu 100% de cobertura no Estado. A marca foi alcançada após a implantação do SAMU na 5ª Regional de Guarapuava. Com quase 18 anos de operação no Paraná, o serviço recebe em média 6 mil ocorrências por dia. E em 2019, cobria 68% do Estado via terrestre. Hoje, tem 12 centrais de regulação de urgência, 217 ambulâncias de suporte básico e 67 de suporte avançado. Além de contar com 5 helicópteros e um avião para remoções mais urgentes em locais de difícil acesso. Em 2019, o SAMU atendeu mais de 520 pessoas, numa média de 1.637 pacientes por dia e quase 50 mil por mês. Ano passado, o número dobrou mais de um milhão no ano, sendo quase 3 mil por dia e 87 mensal. Gente, o estoque do banco de leite de Cascavel está baixo. E se você, mãe, está em processo de amamentação e quiser fazer essa doação, pode. E um gesto muito simples aí de ser realizado. Juliana teve bebê de 29 semanas. Ela veio fazer a retirada do leite, pois por enquanto não pode amamentar. Aqui recebeu todas as informações que precisava. Para mim é importante, porque assim, se não tiver, não tirar o leite aqui, minha filha não vai mamar, né? E ela, assim, me ensinou bem certinho, não tem o que falar. Isso vai ser um procedimento essencial para tirar ela da UTI. Para mim é maravilhoso, né? Muito bom tirar o leite para ela. Primeiro dia, não sei como vai ser daqui para frente, mas pelo menos no primeiro dia elas estão me orientando muito bem. Além da doação de leite, as mães podem procurar o local para orientações. Mas, ultimamente, o movimento está muito tranquilo. E a pandemia também mudou o cenário por aqui. Mas tem uma orientação importante para aquelas mães que estão em processo de amamentação e desejam fazer a doação de leite. Se essa mãe teve Covid-19, é preciso esperar pelo menos 14 dias após o início dos sintomas para, aí sim, fazer a doação de leite. Annelise diz que os estoques estão baixos. Então, nós temos uma coleta mensal, de costume aqui que a gente percebe, em torno de 230 litros por mês. Esse mês a gente coletou em torno de 190 litros. E nós temos uma demanda muito grande de bebês. Então, a essas mães que estão em casa é que a gente vem pedir, realmente, né? A colaboração e esse ato, realmente, de doar é um ato voluntário. E elas vão doar para aquele bebê que elas não conhecem. Então, você vai ajudar a salvar uma vida de alguém que é anônimo, né? O atendimento é das 8h ao meio-dia, da 1h da tarde às 5h, de segunda a sexta, e sábado e domingo, somente no período da manhã. O banco de leite fica na rua Carijós, fundos do Hospital Universitário. Mães de outras cidades também podem doar leite. Atenção! Nós vamos fazer um cadastro por telefone com essas mães. Depois disso, a gente vai fazer a orientação. Se ela for de outro município, a gente conversa com o pessoal da Unidade Básica de Saúde, a ambulância passa aqui, pega os frascos e leva para essa mãe. Se ela for de Cascavel, uma equipe do banco de leite vai até a casa dela, leva os frasquinhos, ela vai tirando, congelando e uma vez na semana nós passamos para buscar. E atenção, para agendar um horário para doação, o telefone é o 45-3321-5243. Olha só, 3321-5243. Faça esse gesto de amor você também. E agora a gente volta a fazer contato com o Claudianês, que está no Parque Tecnológico, porque hoje é o último dia de show rural. Uma semana e tanto aqui para Cascavel e também para a região. E aí, Cláudia, qual a avaliação dessa 34ª edição, expectativas superadas? Conta para nós. Sem dúvida, um sucesso, expectativas superadas, mas quem vai contar para a gente como foram todos esses dias? É o presidente da Copavel, seu Dilvo Groli. Seu Dilvo, qual que é a avaliação da feira? Um sucesso, superou as expectativas? Superaram todas as expectativas. Quando nós começamos o projeto, nós tínhamos expectativa de um público entre 120 e 150 mil pessoas. E agora nós estamos encerrando o evento, tem mais algumas horas de encerramento. E os números captados até agora estão entre 260 e 280 mil pessoas. Superou em 100% os visitantes. O número de empresas, que no início nós projetamos 400 empresas, porque nós estamos diminuindo o número de empresas por causa de aumentar os espaços aqui dentro e do público. Hoje está chegando a quase 600 empresas. Por que isso? Porque quando a gente começa a ver que a empresa, vamos falar da Biopark, a Biopark tem um espaço, agora nós estamos vendo que ela tem quase 60 empresas entre startups e também as empresas que estão incubadas lá na área de água e indústria, estão aqui dentro. Então agora no balanço final, o número de empresas, nós estamos próximos de 600 empresas. E também o número de negócios. Os negócios que no ano de 2020, o último evento, foram 2,7 bilhões. Esse aqui não chegamos nem a projetar. Falamos na metade também, 1 bilhão e meio. Mas não tínhamos segurança nesse número. E agora, o último levantamento nosso, do churro com o Pavel, está entre 3,2 e 3,5 bilhões de reais. Então aqui está acontecendo o dobro que nós imaginávamos. Isso merece uma reflexão. O que é a conclusão que nós chegamos? As pessoas querem voltar ao relacionamento. As pessoas querem buscar aquilo que elas precisam para o seu negócio. Por causa do agricultor, produtor rural, tecnologias e novos conhecimentos. Números muito bons, mas aí depois de muitos desafios para organizar uma feira desse tamanho com protocolos rígidos por conta da Covid-19, que inclusive renderam elogios do secretário de Estado de Saúde que esteve aqui com a gente ontem. Um protocolo modelo para grandes eventos, pode-se dizer assim, né? É, esse foi o grande desafio da Copavel, do Estado do Paraná, da Prefeitura do Municipal de Cascavel, também permitir um evento. O Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura. E a Copavel organizaram um evento num momento que nós estamos na pandemia. Olha a responsabilidade da Copavel. Isso aqui tinha que ser um evento igual aos outros, mas com um modelo de segurança bem diferente. Porque nós temos que ter a responsabilidade, que nós estamos falando em mil pessoas, 260, 280 mil pessoas, e aqui não pode ter foco em contaminação. Tem que ser um protocolo rígido, seguro, e aconteceu tudo certo. E por isso eu quero expressar minha gratidão ao Beto Preto, ao Governo do Estado do Paraná, ao Prefeito do Municipal de Cascavel, ou ao Centro Secretário Miroslau, que eles fizeram um protocolo para nós. E nós fomos rígidos no cumprimento desse protocolo. E que esse modelo seja nas outras feiras, nos outros eventos, já que isso aqui é o primeiro evento mundial depois do início da pandemia. E qual foi aí a avaliação que você ouviu pelos corredores, as pessoas que estão aí visitando a feira? Muitas novidades, né? Depois de dois anos aí, sem essa exposição mesmo, né? O que o pessoal achou? As novidades são tantas que eu fui no revendedor de máquina, que está expondo umas máquinas aqui, que não é para venda. É um projeto que ele tem dentro da indústria e vai ser vendido em 2023. Olha como as empresas de insumos também estão querendo. Elas ficaram também dois anos fora do mercado. Então, tem projetos que eles nem terminaram ainda o projeto, não tem nem valor. Ela vai para teste no campo, mas já está mostrando para o produtor. Eles querem fazer essa máquina com isso, com essa inovação, com mais essa tecnologia. Então, essa avaliação é muitas tecnologias, muitos conhecimentos e algo que vai acontecer no evento de 2023 já está sendo demonstrado. Porque as empresas precisam dessa vitrina. Os produtos rurais, mais ainda. Nós só teremos produção, aumentar a nossa produção, se você levar tecnologias, se você levar conhecimento. Mas esse relacionamento estava interrompido. E agora foi uma disrupção a esse modelo pós-início pandemia. Falando em 2023, o show rural acabando agora, já começa a ser organizado o próximo? Já tem uma data, já tem uma previsão? A gente pode adiantar alguma coisa? Posso sim, com alegria. Quero fazer aqui na nossa emissora de Cascavel, Atarubá. Primeira mão, primeira mão mesmo, que nós vamos fazer esse anúncio agora às 14 horas, lá no show rural digital, será 6 a 10 de fevereiro de 2023. Nem eu estou treinado em falar esse número que estou falando pela primeira vez. 6 a 10 de fevereiro de 2023, a 35ª edição do show rural. Muito obrigado e eu quero agradecer também todos os expositores, toda a mídia, todos os profissionais da imprensa, por terem a coragem, junto conosco, da Copavel, e junto com todas as outras empresas parceiras, em fazer cobertura no primeiro evento que reuniu 260, 280 mil pessoas. Então, a vocês da Atarubá, a vocês da mídia, a vocês expositores, a todos os colegas da Copavel e de todas as empresas, e aos nossos queridos produtores que visitaram. Rogo a Deus que essa coragem de vocês, tá, dê o início e está deixando o legado para todos os outros eventos aqui para frente. Rogo a Deus que proteja, ilumine e dê a vocês saúde e vinda longa. Muito obrigado. Obrigada, seu Dilvo, pelas informações. Parabéns pelo evento. Fica aí, então, já para você que está assistindo, colocar na agenda para o ano que vem. E para você que não vê esse ano, ainda tem até às 5 da tarde o funcionamento aqui dos estandes, portões abertos, para vir até aqui e conhecer todas as novidades aí do agronegócio. Voltamos com você, Dani. Tá certo, Cláudia. Obrigada pela sua participação. Agradecemos também o Dilvo Groli, já trazendo aí a data de 2023, né, esperamos que com a situação bem melhor em relação à pandemia. Cláudia, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Mudando de assunto, pessoal, o setor policial foi movimentado na madrugada de hoje em Cascavel. Um homicídio e duas tentativas foram registradas aqui na cidade. Nós vamos ao vivo conversar com o Ismael Elias, que traz mais detalhes. Olá, Ismael. Boa tarde. Olá, boa tarde para você, Dani Wolff. Boa tarde para você, caro telespectador. A Polícia Militar registrou essas ocorrências nas últimas horas. Uma delas, como você disse, o caso de homicídio registrado na principal avenida da cidade, Avenida Brasil. O homem foi morto por golpes de faca. Haveria uma discussão entre este homem, a vítima, e também o autor do crime. Este homem teria chegado até este rapaz, efetuado os golpes e logo após tentou fugir, mas foi preso por populares e conduzido para a delegacia pela Polícia Militar. A polícia também disse que apreendeu a faca utilizada, um canivete, para matar este homem. Na delegacia da Polícia Civil, este homem admitiu ter matado e agora segue preso em flagrante delito pelo crime de homicídio. Sobre o caso da tentativa de homicídio, que foi registrada nas últimas horas também, aliás, nesta madrugada, tudo começou na rua Cuiabá, em uma tabacaria. Houve uma discussão entre essas pessoas envolvidas, o total de três pessoas, sendo que o menor de idade, um dos envolvidos, foi atingido por golpes de faca na região de costas, também no braço, e foi atingido por um disparo de arma de fogo em uma de suas pernas. Este rapaz estava em um carro, um veículo BMW. Ele teria se envolvido num acidente, por isso registrada a segunda tentativa de homicídio. Nessa situação, um homem de 40 anos, que estava em uma moto, ficou gravemente ferido também, foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Universitário de Cascavel. Ele segue se recuperando dos ferimentos, mas não há notícia dos outros envolvidos neste caso. O menor de idade, de 15 anos, foi levado à unidade de pronto-atendimento também, e depois seria ouvido pelo delegado Diego Valim, da Delegacia de Homicídios aqui de Cascavel. Bom, mas os detalhes dessas ocorrências estarão daqui a pouquinho, no Tempo Quente, uma hora da tarde. Não apenas essas, mas outras também do setor policial. Dani Wolf. Tá certo, Ismael. Obrigada pelas suas informações. Feito o convite, então, daqui a pouquinho, a uma hora da tarde, tem programa Tempo Quente. E ainda no setor policial, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu uma grande quantidade de maconha, na manhã de hoje, na PR-180, em Cascavel. O condutor do carro fugiu em alta velocidade e abandonou o veículo em meio à plantação de milho. A droga foi encontrada no porta-malas. E a Polícia Federal recebeu um criminoso capturado que foi expulso do Paraguai. O suspeito é condenado por tráfico e homicídio. A expulsão aconteceu na tarde desta quinta-feira, na dona da Ponte Internacional da Amizade. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Federal, o criminoso tem 43 anos e estava foragido da Justiça do Estado de Santa Catarina, onde havia sido condenado. De acordo com as informações da Polícia Federal, esse homem atuava na criminalidade do Estado de Santa Catarina e foi condenado na cidade de Mafra, também que fica no mesmo estado. Ele foi condenado por tráfico internacional de drogas, homicídio e também associação criminosa. Para poder fugir da Justiça, ele atravessou a fronteira do Paraguai e permaneceu no país vizinho, onde também continuou a cometer crimes. Ele chegou a ser preso também pela Polícia Paraguaia, foi levado até uma penitenciária, só que conseguiu fugir e estava foragido. Depois de ser capturado novamente, ele foi entregue aos cuidados da Interpol, que negociou a expulsão dele do país vizinho. Depois que ele passou pela doana da Ponte Internacional da Amizade, foi entregue na Delegacia da Polícia Federal. Agora, a Justiça do Estado de Santa Catarina é que vai determinar se vai haver alguma transferência ou não para que ele possa continuar a cumprir a pena aqui no Brasil. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Tá certo, Vinícius. E policiais militares realizaram uma manifestação em Cascavel pedindo melhores condições de trabalho. O movimento, que já acontece desde dezembro de 2021, tem como principal reivindicação a correção da tabela de subsídios e reglamentação da carga horária. Em nota, o governo do Estado diz que há um grupo de trabalho discutindo os pedidos da classe e que representantes dos servidores também participam deste grupo. E uma criança de apenas 4 anos morreu ao ser atropelado pelo ônibus do transporte escolar em Diamante do Sul. O menino foi atingido pelo veículo que estava manobrando a ré. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel. Conforme o que foi repassado pela Secretaria de Educação, o menino não usava o transporte escolar e apenas estava a caminho da creche, mas acabou atingido pelo ônibus quando passou atrás do veículo durante a manobra. O caso está sendo apurado pelas equipes responsáveis. E hoje teve entrega de viaturas ao 6º Batalhão de Polícia Militar. São 4 veículos Duster que serão destinados aos municípios de Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná, Boa Vista da Aparecida e Capitão Leone das Marques. As viaturas reforçam a estrutura de policiamento ostensivo. E no próximo bloco tem mais informações sobre o último dia do Show Rural 2022. E falando em Show Rural, você confere imagens ao vivo do parque e já já nós voltamos. Veio dia 19. Você está assistindo...